E aí pessoal, Pereira Horácio Júnior aqui, professor de Moçambique, África. No vídeo de hoje vamos reagir às 100 escolas mais caras do Brasil. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Fala galera, eu sou Gustavo San. Existem poucos investimentos melhores do que uma boa educação. Isso talvez ajude a entender o porquê das melhores escolas do mundo serem tão caras. E embora pagar mais na mensalidade não garante os resultados finais do aluno, entrar em uma escola cara certamente dará a ele mais chances de atingir o sucesso. Já que é dos internatos e escolas particulares mais caras que saem muitos dos líderes, celebridades e empresários mais conceituados de todo o mundo. E aí? Não tem como. É claro, né? Por serem escolas com... escolas assim muito caras, então eles têm que mostrar também um trabalho de muito, muito boa qualidade. Vamos ver aqui... Ah, sem se esquecer, todos os direitos autorais estão reservados ao canal Vício Curioso. Quer conhecer onde os artistas e empresários colocam seus filhos para estudar no Brasil? Uau, os artistas e empresários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal... Que fato curioso. Agora estou mais curioso ainda para ver essas escolas. E comentar o que achou. A gente adora saber disso. Agora confira comigo. Top 7 escolas... Escolas mais caras do Brasil. Colégio Santo Inácio. Colégio Santo Inácio. É uma instituição de ensino particular católica localizada no bairro do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Atualmente ele recebe alunos no ensino fundamental ao... Tem uma boa arquitetura, tipo, é meio linda. Com o prédio original tombado pela prefeitura da... Parece aquelas casas que a gente só vê em Portugal, mano. Essa arquitetura parece aquelas casas da Europa. Muito mais na Europa é isso. Aquelas casas europeias têm essa arquitetura. ...diversos laboratórios de informática, química e física, além de salas multimídia... Mano, vocês viram aquele laboratório? Deixa eu voltar só mais um pouco. Vamos ver, começar... Os prédios tradicionais do Rio. Com o prédio original tombado pela prefeitura da cidade em 2007, o local conta com diversos laboratórios... O que é isso ou isso, mano? Cada aluno com um computador. Se fosse assim que é Moçambique, nada mal seria, mano. Aqui, não sei, em algumas escolas, né? Cada aluno tem um computador, mas em muitas não é assim, não. ...de informática. Alunos partiam de um computador, mas hoje de dois ou três. E de natação. Os alunos que desejarem ingressar nessa instituição devem desembolsar mais de 3 mil reais em mensalidades e se preparar para o modelo... Ah, não, vai tomar... Cadê? Deixa eu ver... 3 mil reais mensalmente. 36 mil meticais mensalmente. Não é possível. 36 mil meticais mensalmente. Isso aí é salário de um professor licenciado, um professor nível 1 cá em Moçambique. Só os empresários e artistas mesmo para pagar tudo isso. ...pisa inspirar e garantir o sucesso dos seus estudantes. Colégio Miguel de Cervantes. Colégio Miguel de Cervantes. Fundado em 1978, o Colégio Miguel de Cervantes é uma das referências em escola bilingue nos currículos brasileiros e espanhol. Instalado em uma área... Bilingue. Espanhol e português. Isso. Mano, olha isso. Parece coisa de novela, coisa que a gente só vê em filmes. Em um prédio humanizado e sustentável, com espaços de apoio aos funcionários, captação de energia solar e área 100% acessível a pessoas, com mobilidade reduzida. Isso tudo fora a piscina coberta, pista de atletismo e ambiente altamente tecnológico. Para se tornar um dos estudantes desse colégio enorme, os pais dos alunos devem desembolsar uma quantia que pode variar de 3.859 na educação infantil, a 4.114 no ensino médio... 4.000... Não, eu só quero ver onde é que está o... Eu só quero ver onde é que... Onde é que vai parar o primeiro lugar, mano. Porque se já estamos a 4.000 reais, ainda na sexta escola, vamos ver a primeira escola, onde é que vai estar. Porque eu não quero nem imaginar. Vamos voltar um pouco aqui, porque não vi o nome dessa escola. Na educação infantil, há 4.114 no ensino médio por mês. Colégio Santo Agostinho. Situado no bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, o Colégio Santo Agostinho é uma instituição católica... É uma das igrejas também. Tipo, cá temos também uma faculdade, né? Faculdade não, uma universidade. UCM, Universidade Católica de Moçambique. É também uma instituição da igreja católica. Ao dos anos 40, os alunos desse colégio têm garantido sempre boas colocações no ranking do Enem, ficando sempre entre os 10 melhores do país. Os mais de 3.500 alunos da instituição desfrutam de um prédio de 5 andares e um subsolo, construído em uma área de 3.100... Mano, a arquitetura dessas escolas são impressionantes. ...dades, um valor que pode chegar a quase 4.000 reais. Aulas de química lá com experiência e tudo mais. Cá é só teoria, mano. Não temos material para aulas práticas, assim. Chapel School. Aham, aham. Em quarto lugar, Chapel School. Com infraestrutura moderna em um campus com mais de 40.000 metros quadrados... Uou, 40.000 metros quadrados. ...de mil metros quadrados, o Colégio Internacional Americano do Brasil, ou Chapel School, foi fundado em 1947, inicialmente como uma escola primária católica para crianças de famílias americanas residentes em São Paulo. Com laboratórios de informática equipados com 280 computadores... 200 iPads. 260 computadores e 60 iPads, mano. É muito bom ver como vocês usam da tecnologia para a educação. E uma impressora 3D, o colégio oferece aos seus alunos uma estrutura completa com tecnologia e ferramentas voltadas para o ensino. Além disso, o prédio ainda conta com três playgrounds, dois estúdios de artes e uma biblioteca com acervo com mais de 36 mil livros e assinaturas. Quem desejar estudar na instituição deve estar disposto a gastar quase oito mil reais em mensalidade. Perdão. O guardo está em oito mil reais. Oito mil reais. Meu Deus. 96 mil meticais. Quer dizer, um professor de nível 1 cai em Moçambique para colocar um filho numa dessas escolas ou nessa escola. Ele tem que trabalhar dois meses completos sem comer, sem fazer nada. Só para pagar um mês de mensalidade do seu filho, mano. Por isso mesmo que essas escolas são só para os empresários e artistas. Escola Graded. Escola Graded. Oferecendo para os alunos de diversas nacionalidades um currículo internacional preparado para inserí-los em universidades de diversos países do mundo. A Escola Graded ou a Associação Escolarada. Mano, eu nunca acredito nisso. Olha só a beleza dessa escola. Que tem um certificado internacional reconhecido nos Estados Unidos pela quantidade do ensino oferecido. Fundada em 1972, a Graded oferece uma estrutura completa com playgrounds, pista de atletismo, quadras de vôlei de praia, centro de atletismo e muitos outros espaços que fazem a mensalidade de quase nove mil reais valer a pena. Nove mil reais. São Francisco College. Foi aquilo que eu falei. Tipo, para eles serem tão caras assim é porque tem uma qualidade também muito acima do normal. Em segundo lugar, o Francis... o que é isso? Não, vamos ouvir o nome, senão eu vou errar aqui. De vôlei de praia, centro de atletismo e muitos outros espaços que fazem a mensalidade de quase nove mil reais valer a pena. Não tem basquete. São Francisco College. São Francisco College. Com atividades iniciadas em São Paulo em 2003, o Colégio São Francisco é um colégio internacional que recebe estudantes de quase 25 nacionalidades diferentes, com professores de diversos países que oferecem aos alunos interessados uma educação de qualidade e um certificado internacional de ensino que é aceito pelas instituições mais rigorosas e renomadas ao redor do mundo. O colégio fica em uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados de extensão e cobra uma taxa inicial de 10 mil reais. E após o ingresso do aluno, ele passa a solicitar quase 7 mil reais por mês no ensino fundamental e quase 9 mil reais no ensino médio. A Venus. Em primeiríssimo lugar, a Venus. Vamos ver quanto você tem que pagar mensalmente. E antes mesmo de começar a funcionar, já havia recebido cerca de duas mil famílias interessadas em matricular os seus filhos. A instituição é famosa... Tem muitos ricos lá no Brasil. ...pós a internacionalmente por formar filhos de grandes nomes como o ator Tom Cruise e Keith Holmes. Após o investimento de... Os atores mandaram os seus filhos para o Brasil para estudar nessas escolas. Gostei. ...370 milhões de reais. As primeiras turmas do colégio passaram a funcionar cobrando a mensalidade de quase 12 mil reais por mês, alcançando a capacidade máxima de 2.100 alunos após 5 anos da inauguração. Com uma construção de 40 mil metros... Ah, essa escola aqui. Mano, que construção bonita, mano. Parece aqueles cruzeiros, mano. Muito bonito. Yeah. ... quadrados. O colégio oferece, entre outros tipos de aulas, as de teatro, mandarim, capoeira e esgrima. Todas baseadas em um sistema de ensino dinâmico, em que o aluno pode ter a configuração de mesa mudada ou até mesmo ficar de pé durante as aulas. Oh, gostei de saber... Muito interessante esse fato de ficar de pé durante as aulas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostei muito. É um fato muito interessante. Essas escolas realmente são escolas muito caras e fazem jus ao dinheiro. Ao dinheiro que eles cobram. Tipo, ter uma escola com... são escolas com muita qualidade também. Muita qualidade completíssimas. Se bem que... Tipo, tudo, né? Sempre... Sempre podemos dar o melhor. Então... Mas essas aqui são completas. São escolas muito completas e... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem mais sugestões de vídeo aí no... Aí no... Nos comentários que eu vou estar aqui a ver pra vocês. E... Yeah. Eu sou o Pedro Horácio Jr. Sou de Moçambique, África. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.